Se você está procurando um carro usado, provavelmente seus cabelos já caíram e você está assim como eu, senhoras e senhores. Mas calma, o Alma Automotiva sempre pesquisa coisas interessantes para você colocar na sua garagem por preços interessantes. E aqui está uma opção de até 40 mil reais de um carro para o dia a dia, espaçoso e que você aposenta sua perna esquerda. Porém, quem eu nunca consegui aposentar nesse canal é ele, senhoras e senhores, o nosso apresentador do dia a dia, de baixo custo. Ainda vão muitos anos de contribuição antes que eu me aposente, mesmo assim não tenho a intenção de fazê-lo. Afinal, a paixão por automóvel é o que nos move e que pode mover também você a se inscrever no nosso canal, afinal não custa nada. E você ativa o sininho das notificações e fica por dentro desse conteúdo semanal, porque com isso teremos mais recursos para cada vez mais trazermos carros impecáveis como este aqui. Exatamente, meu caro Vitônicos. Olha, eu estava olhando ele aqui por fora e já me afeiçoei bastante com ele, afinal gosto muito de sedãs. E para a gente começar a falar de design, aqui está ela, senhoras e senhores, a única inexorável, a Lambi-Lambi, a câmera da verdade que diz o povo que nós inventamos e os outros canais copiaram. Não fui eu que disse, foi o povo, certo? Mas quem diz muito bem sobre as coisas é Vitônicos, o homem que mais entende de design no Brasil. Não, não é isso não. Obrigado pelo elogio. Aliás, fica aqui então o meu elogio ao Nelson Lopes, que foi designer da Volkswagen, hoje lá daí com design, responsável pelo facelift do Polo. Quando ele tinha ali antes aqueles dois faróis, o menor e o maior separados, que gerou muita polêmica na época, ele fez essa obra de arte, esse belo facelift, que inclusive lembra muito o Golf MK5, que não tivemos em solo brasileiro de maneira oficial. E olha só que coisa bonita. Exatamente, meu caro Vitão. Aqui a gente tem um belo conjunto óptico aqui, certo? Toda a loja, no óbvio, para o carro na época. E a gente tinha aqui o farol alto, a setinha aqui, nessa meia lua. E aqui a gente tem o login da Volkswagen atrás ali da lâmpada, eu acho muito charmoso. Lembrando, meu caro Vitão, que essa é a versão básica, né? Por ser a versão básica com o câmbio iMotion, não tinha alguns detalhes como o farol de neblina, tá? Exatamente. Isso é uma coisa importante, aliás, interessante de comentar. Esse friso aqui, ele na semiótica continua para esse vinco aqui. Essa congruência do design da Volkswagen é muito interessante de você notar. E essa parte inferior, ela vai abrindo e ela faz o vinco do capô. Poucas linhas, já diz muito. E a grade, toda preta também, eu acho muito charmoso. Você vê, básico e bonito. Exatamente. É um desenho tão alemão, mas tão alemão, que tem um pastor alemão que está latindo ali atrás, certo? E realmente é um pastor alemão. Exato. E até, Vitão, essa boca que você comentou aqui, lembra muito realmente do Golf MK5, que a gente não teve. Tem muita gente que pinta isso aqui de preto para formar uma unidade aqui, uma boca, ficar com a carinha mais esportiva. Dependendo da cor fica bonita. Se ele fosse branco... É, eu faria aqui no pratinha talvez, não sei. É uma questão de gosto, mas acho uma personalização ali justa, tá? Uma coisa que a gente também tinha, por ser a versão mais básica, são calotinhas aqui. Calotinhas bem bonitinhas, tá vendo? Não é aquela calota que fica parecendo tanto a roda, eu achei bem legal. Ela responde bem a roda, inclusive, que são rodas aro 15 de ferro, dos pneus 19555. Continental, hein? Continental, isso que eu ia falar. Uma coisa, meu caro Vitão, que a gente vai falar nesse vídeo aqui, é que como a manutenção, o cuidado do dono, faz com que um carro como esse aqui, que tem um câmbio polêmico, que tem uma história polêmica, o carro tá aqui, com quilometragem alta, entre aspas, funcionando tudo bonitinho, porque a pessoa cuidou dele, tá? Outra coisa interessante da gente falar, Vitão, é que é um desenho bem alemão na lateral, né? É bem lisão, assim, menos é mais, né? Menos é mais, no facelift você teve aquele vinco, tá? Que antes você não tinha, que ele vem ali do conjunto óptico, e ele continua nessa parte inferior do DLO, pra quem não sabe, DLO é sigla em inglês pra Daylight Opening, tá? É legal que aqui a coluna B, ela tá na cor preta, isso dá mais amplitude na percepção do carro, aquelas maçanetas típicas da Volkswagen, o friso aqui... É igual pra todo mundo, né? A Volkswagen é muito criativa em maçaneta, né? Tal qual hoje a Stellantis faz isso com as manoplas de câmbio. Exatamente. E aproveitando a cola, ele tem 2,46m de entrechos, 4,19m de comprimento, 1,5m de altura e 1,65m de largura, provavelmente se 1,65m é sem considerar os retrovisores. E apesar dele ser um sedã, ele não tem também tanto balanço traseiro, né? Exatamente. É bem de acordo com o balanço dianteiro. É, e meu caro Vitônico, aqui atrás a gente já tinha essas lanternas bacanudas, né? Que me lembram outros carros da Volkswagen também que já tinham, por exemplo, o Jetta de 5ª geração tinha 2 bolinhas aqui, era aquela fase que tudo virou bolinhas aqui atrás da Volkswagen, né? Era departamento de bolinhas na época, ficou bonito, eu acho que combina bastante, tem essa alusão mesmo do Bora, do Jetta que veio depois. Do Bora, isso, exatamente. Porque, na verdade, aqui no Brasil a gente conhece como Bora, lá fora ele era vendido como Jetta. E você tem esse aerofólio aqui, que eu acho que ficou bonito, ele faz uma boa transição de peça. Esse aerofólio é original ou esse aerofólio é original, eu não sabia, ó. Bonito. Muito bonitinho, ele faz um ducktail aqui, bem bacaninha. Meu caro Vitônico, só te corrigir, 5ª geração chamava Jetta aqui sim, tá? Que é o sedã do Volkswagen Golf. Ah, não, mas eu falo assim, o Bora, que foi vendido aqui como Bora, esse modelo lá fora ele é vendido como Jetta. Ah, entendi, muito bom. Ainda bem que o senhor tá aqui pra nos ajudar. E é bonito, eu achei bonito. Polo, aqui a inscrição iMotion, tá vendo? Fazendo referência à transmissão automatizada. Temos aqui sensores de estacionamento traseiro, que a Volkswagen sempre fez muito bem, ó. Tá vendo? É bem faceadinho, é bem bonitinho aqui, meu caro Vitônico. Dois, depois dois, mas ali, hein? É, alinhadas as coisas. Tá perfeito. O logo da Volkswagen aqui é lá antigo, ainda não era aquele descoladinho novo, certo? Vocês são crianças mais modernas. E olha que lugar bom pra você esconder, aquele lugar pra você colocar a chave e abrir o porta-malas. Mas aqui embaixo também nós temos a abertura automática, aquela com o botãozinho eletrônico, tá vendo? Mas é pra você puxar por aqui, ó. Certo? Temos um revestimento aqui em plástico, Vitônico, bacana, ó. Com lugar pra você puxar aqui. E um belo porta-malas, hein? Exatamente. Uma coisa que eu já gostei, assim, de notar, é que você tem essa parte aqui, tá? Fora do habitáculo ali. Não tem aquela alçona, né? Das malas, pescoço de gás, que vai atrapalhar. Isso. Isso é uma coisa de projeto bem feita, bem bacana. 432 litros de capacidade, o que é muito bom, comparado com os outros concorrentes de época dele. Você tem essa forração toda em carpete, tanto nas laterais quanto no forro. Você tem quatro ganchos, né? Dois em cada lado aqui, pra você fazer alguma amarração de carga. Cara, o carro tá impecável. O carro tá impecável. Não temos banco bipartido, tá vendo? É um banco interiço ali que desce. É importante a gente salientar isso. E aqui nós temos uma coisa que você puxa aqui, ó. E a lá, a Mercedes-Benz ali, ó. Você tem um lugar aqui pra você pendurar aqui, ó. Tá vendo? Olha que legal, ó. Pra você deixar penduradex, certo? E... Step full size. Um step full size, coisas que a gente tinha na época. E mais um lugar aqui pra você guardar umas bugigangas, Vitão. Tá vendo? Não, e você vê o arremate do acabamento aqui. Cara, é muito bem feito essa parte rígida. Muito legal. Muito legal o carro, meu caro Vitônicos. Mas tem uma coisa que todo mundo quer saber num carro que você usa no dia a dia com a família, que é o espaço traseiro. Bora lá? Bora lá. Bom, vamos abrir as portas da esperança, meu caro Vitônicos, e encontrar ele, o maior especialista de portas de todo o Brasil e da Alemanha. Não passa cheiro pelo YouTube. Esse carro, ele tá praticamente com cheiro de carro novo. Aliás, ele parece que é um carro zero. Ele tem acabamento em plástico rígido nessa parte superior, num cinza bem escuro, tal qual é essa parte inferior. E na intermediária, senhoras e senhores, uma coisa que já é praticamente extinta nos dias de hoje, tecido com esse grafismo meio azulado, toda essa parte. Tem o Twitter aqui. Essa empunhadura aqui vem pra maçaneta cromada. Aqui, o botão do vidro. E uma coisa também que se perdeu, né? O pininho... Exatamente. ...da trava de porta. O pininho se perdeu com o tempo. Mas, ó, o Vitão falou um negócio, hein? Isso aqui é muito louco. Olha a textura desse banco. Que da hora, cara. Nós, pra quem tá chegando agora no canal, nós somos criança nos anos 90. E era muito comum, os carros com banco de tecido, cada um ter um grafismo diferente. Tinha um que era pontilhado, o outro era tudo losango. Era uma coisa lúdica. E é mais do que isso, Vitão. Mais do que isso. Isso aqui é muito mais bonito do que um banco lambido de couro, na minha opinião, tá? Sim. Eu acho muito mais estiloso isso daqui do que um banco lambido de couro. Lembrando que pra época, Vitão, a gente não tinha os três encostos de cabeça, tá? Só tinham dois aqui, tá? E o terceiro ocupante, ele tem um cinto somente abdominal, tá vendo? Mas, os outros dois ocupantes, os principais, vão com um cinto de três pontos. Entra aí, meu caro Vitônicos. Que eu já me surpreendi com uma coisa. Eu tenho 1,73m, ó, tem quatro dedos aqui, ó. E o Vitão, que é um animal de semi-grande porte, com seu 1,79m de altura, sobram... Tem quatro dedos... Não, três, vai. Três dedos de distância aqui pro teto. Tem um dedo aqui de distância pro banco da frente. O meu tem o Canguru, pra você fazer a leitura... É, do gibi, do... Não, põe o CD da Nina Hagen aí, meu caro Vitão. CD da Nina Hagen. Exatamente. Tá bom. Afinal, calma, é o CD e a Nina Hagen é alemão. Tá bom. Ó, tem dois porta-copos aqui, certo? E um duto central que é do tamanho do Himalaia, tá? Ele é bem alto, velho. Ele é muito altão. Ele é grande, cara. É, ele é bem grandão aqui. E ó, PQP, meu caro Vitão. Pra todo mundo, inclusive, no lugar onde seria... Não, pra todos os passageiros. Aqui tem um porta-óculos, tá vendo? Com um óculos dentro, que não é nosso, é do nosso convidado, tá? Deixa ele guardadinho aqui. Tá bom? Meu caro Vitônicos, gostei, hein? Eu gostei do espaço interno aqui pra um carro dessa idade. Mas bora falar do que tem lá na frente? Bora. Chave do polo na mão, senhoras e senhores, ó. Chavinha canivete Volkswagen clássica. Tem aqui, ó, comando pra você fechar o carro, abrir o carro e abrir o porta-malas, ó. Que legal. E pra você abrir, nossa netinha aqui. E você encontra ele, meu caro Vitônicos, o grande conhecedor de portas de todas as eras. Essa linha aqui, ela continua no mesmo sentido da linha da empunhadura. Os mesmos acabamentos que eu tinha mencionado, né? Mantendo o tecido na parte intermediária. Alto-falante. Aqui é um porta-objetos, tudo em linhas retas. O que é impecável esse carro, é impressionante. Você tem essa parte aqui no plástico e tapetes borcol. Cara, eu ia falar isso. Isso com quadradinho, cara. A paratida da minha mãe era assim. Isso aqui lembra muito a minha infância, cara. Tapetes borcol. Eu lembro de que o meu pai, lá na Volicar, compraram um tapete borcol pro palio dele. Isso era a melhor marca da época que você tinha. Era a melhor marca. Ela durava pra caramba. Inclusive, um abraço pro Elvio, que teve a confiança ou falta de juízo de emprestar o carro pra nós. Ele tava comentando que, e é isso que é interessante, não é aquele tapete que tem aquele cheiro de borracha. Não, é verdade. Isso é fato. Não ficou aquela coisa ruim aqui dentro. Mas ó, Vitônicos, se o banco de trás é bonito, da frente é bem mais bonito. Ele tem um aplique azul aqui na divisão de costura. Ele tem abas laterais, tudo em tecido. É um cinza que ele combina muito bem com esse azul claro aqui. Ele tem um nuance que parece ondas, né? Cara, é muito bonito esse banco aqui. Dá licença, Elvio, que o seu carro, vou repetir, tá inteiro demais. Tá inteiro demais. Ó, chave na mão, carnevete. E vamos ligar como faziam os Incas e os Maias aqui. Você que é criança... Ah, tem que pôr o pé no freio. Não coloquei. Vamos lá. Ah lá, está ligado. Nosso grande Polo Sedan. E vamos falar um pouquinho desse painel, né, meu caro Vitônicos? Você tem essa linha da divisão de peça continuando aqui pro painel. Ele tem dois airbags, tá? Bem clean aqui em questão das linhas. Você tem um Twitter na coluna A, saída de ar-condicionado. Aqui, o porta-luvas, iluminado, inclusive. Exatamente. E você tem um rebaixo aqui na tampa do porta-luvas e você tem um porta-objetos. Exatamente. E cabem, por exemplo, uma berinjela aqui, entendeu? Duas, tá? Eu dei um exemplo de coisa que dá pra carregar aqui, entendeu? Um abacaxi já não cabe, entendeu? O pepino cabem uns quatro. Vamos colocar uma coisa assim mais do dia a dia. Cabe um desodorante. Cabem dois desodorantes. Dois desodorantes. Um enfileirado junto com o outro, tá? Mas, meu caro Vitônico, aqui tem um porta-treco, tá vendo? Aqui também dá pra você pôr um cacho de uva, tá? Ele cabe exatamente aqui, fica bonitinho. Eu não sei quem vai pôr muita coisa aqui, eu acho que é um lugar meio esquisito. Já que você tá falando de comida, cabe um misto quente. Cabe certinho um misto quente aqui, montado. Mas eu tenho certeza que o Evo não faria isso. Não, eu também acho que ele não vai deixar a gente fazer. Mas se eu tivesse um pólo, eu colocaria um misto quente. Olha lá, duas saídinhas de ar aqui, muito boas, tá? Bem localizadas. Aqui, lugar pra você ligar a setinha. Botões cegos, né? Afinal, eu te falei, é a versão de entrada. Desembaçador traseiro. Uma coisa que ele colocou aqui no carro, ele tirou o som original e colocou uma central multimídia. Coisa que é um carro dele do dia a dia, faz bastante sentido. Ficou de bom gosto. Exato, pra ter Android Auto, é pouco AirPlay, tem uma conectividade aqui, né? Certo, eu concordo com ele. Ar-condicionado manual, normal, tá? E, ah, vou fazer uma coisa já, ó. Vou ligar aqui, ó, pra gente já enxergar. Ó, ó, ó. Aqui é laranjinha e aqui, ó, aquele azulzinho. Isso aqui é vermelho. Bonitinho. É, vermelho. É, pra mim é laranjinha, mas tá tudo bem, vai. Vamos discutir isso, não. Aqui tem mais um porta-treco. Aqui tem o cinzeirinho. Aqui nós temos acendedor de cigarro. E uma tomada 12 volts, meu caro Vitão, pra ligar aqui, ah, um carro alemão, pra ligar um aparato de crute. Crute. Aqui. Olha que bonito, fechado, como... É. Cara, é chique. Tudo funcionando, né? Você vê o cuidado da pessoa com o carro. Ó, aqui nós temos o câmbio automatizado, certo? Que você colocou aqui pro lado. Ele tá no drive. Agora é o momento em que as pessoas começam a comentar. Ah, vai ser. Forte no vídeo. Vai. O povo vai tá chiando, gritando, tá? Aqui, se você vier pra cá e aqui você engata a ré, tá bom? E aqui, ó, se você der um totózinho pro lado, ele vai pro modo manual, tá vendo? E aí você tem o menos pra trás e o mais pra frente, tá? Outra coisa que você também pode usar é o S aqui, ó. Tem um botão de esporte aqui pra que ele faça trocas ali mais agressivas, vamos dizer assim, meu caro Vitão. Tem um rebaixo aqui. Rebaixinho. É, até o free de mão que o negócio fica desgastado. Esse aqui tá zero, hein, galera, ó. Tem dois porta-canetas aqui, ó. Tá vendo, Vitão? Aí sim. Dá pra você colocar aqui, ó. Muitas canetas, tá? Patrocínio da BIC. Cabe umas 10 BIC em cada lado. Cabe. E cabe aquela quatro cores, sabe? É... Você lembra que era difícil a cara na escola. Você vai puxando, né? É, você vai puxando. Tinha quatro cores. E aqui... Aí os chineses inventaram uma que vinha com dez cores. Essa eu não tive. É. Essa eu não tive, meu caro Vitão. A segunda já falhava. Exato. Ó, aqui você tem um volante com regulagem de profundidade, graças a Deus, e regulagem de altura. Isso aqui muda muito na ergonomia do carro. Um volantinho bem bacana em couro, que tinha como acessório na época os botõezinhos lá de comando de volante. Esse aqui não tem, que é a versão básica. É, isso até... Deixa eu te interromper. Uma coisa que o Elvio, o proprietário, comentou é que existe uma grande possibilidade de você rechear o seu carro e montar o polo com vários itens. Birk, do jeito que você queria, né? Do jeito que você queria. Então você personalizava ele bastante. Tanto que ele comentou, tem muito polo CD com ar digital, mas com roda de ferro. Exatamente. Então você vai encontrar aí no mercado tudo que é tipo de carro. Isso é uma coisa curiosa, né? Aqui você tem acionamento dos vídeos elétricos, que não é automático. Aqui você tem chave de seta. A parte do cluster aqui do painel a gente tem contagiros. Aqui o velocímetro, os dois marcadores temperatura e a parte de combustível. E aqui um piloto automático, não, desculpa. Aqui um computadorzinho de bordo bem bonitinho, olha lá, Volkswagen ali. E esse aqui tem acendimento dos faróis automático. Você pode deixar ali no alto, ele faz tudo pra você. E você tem também aqui, ó, regulagem do dimmer, né? Eu falo dimmer ou dimmer, Vitão? Eu falo dimmer. Então, eu também falo dimmer. Mas se quiser falar dimmer, fala dimmer. Enfim, regulagem aqui da intensidade de luz do painel, tá? Todo mundo tem luzinha, meu caro Vitão, olha lá. E os vidros são one touch, ó, é one touch. Lá atrás não, lá atrás você tem que ficar segurando, tá? Aqui a abertura e fechamento das portas num lugar bem alemão. Regulagem dos retrovisores. Esse retrovisor aqui é esférico. E aquele lá não é esférico. Mas isso já ajuda no ponto cego desse cara aqui, tá? E uma outra coisa, só que interromper de novo. Porque ele comentou, Elvin, ali a seta tá no retrovisor. Mas antes ela era... Na lataria. Na lataria do paralama. Depois ela subiu de vida. O repetidor de seta está aqui, tá? Ah, eu falo bonito, o repetidor de seta. É, o repetidor, porque a seta tá lá no farol, né? O lugar que a gente já mostrou aqui é o porta-óculos. Aqui você tem, ó, com lampadinha pra eu arrumar a minha careca. Mais um lugar aqui pra você guardar o documento do seu carro. Aqui você também tem um lugar com lampadinha, tá vendo? E aqui, ó, aquela lampadinha de... Ao modo ou das lâmpadas ligadas ou com a porta aberta. As lâmpadas individuais. E aquelas luzinhas, ó. Ó que legal. Quando você tá à noite, aqui fica aquele visual meio avermelhado. Aqui por causa dessas lâmpadinhas. Eu acho isso aqui muito da hora. Enterprise Feelings, né? Aqui você tem, ó, o retrovisor que não é eletrocrômico, obviamente, pela época do carro. E, cara, ó, que interior bem acabadinho, super legal, meu caro Vitão, mas o povo quer saber do quê? O que move ele. Exatamente. O motor. Bora. Senhoras e senhores, com vocês o maior e melhor abridor de capuzito da São Berlondres, onde este automóvel foi fabricado, né, Vitão? Não lembravamos onde, por isso o senhor Elvio nos recapitulou a informação. E temos varetinha e não temos manta acústica. Não temos manta acústica. Nesse momento chove comentários de pessoas falando que isso é um absurdo. Não, é. Vai. Comenta lá. Está aqui o aclamado EA111, senhoras e senhores, 4 cilindros transversal, 1.6 aspirado, 101 cavalos na gasolina, 104 cavalos no etanol. Ambas as cavalarias você atinge a 5.200 rotações por minuto. O torque, 15,4 kgf na gasolina, 15,6 kgf no etanol. Ambos os torques você atinge a 2.500 rotações por minuto, também conhecido como RPM. Não é aquele conjunto. Nossa. E sim, rotações por minuto. Sabanda, né? Se você já fosse inscrito no canal, saberia que fazemos essas piadas direto em quase todos os vídeos. Portanto, repito, se inscreve lá. Exatamente, o humor do mais baixo nível possível neste canal de YouTube, meu caro Vitão. Lembrando que é um motor acionado por correntada, fica esperto aí na manutenção a longo prazo e ele tem injeção multiponto, o que é muito bom aí para sofrer menos com a nossa gasolina. E uma curiosidade, ele é um motor 8 válvulas, só tem aí duas válvulas por cilindro, só a válvula de admissão e a válvula de escape. É um motor, vamos dizer assim, simples no seu conceito e fácil de cuidar e tem peça até na padaria, meu caro Vitão. Exatamente, não duvido que tem algumas padarias no Brasil que vendam peças de Volkswagen. Exatamente. Eu não duvido, se você sabe, deixa nos comentários. Bora andar com esse carro que eu estou muito curioso, ainda não andei com ele nem você, vamos? Bora andar. Primeira coisa, Vitão, achei uma posição de dirigir perfeita aqui, cara. Isso eu gostei já bastante, hein? Porque um dos carros mais de entrada, você não encontra aí relações boas para dirigir. Aqui não, você tem boa regulagem de altura, boa regulagem de profundidade do volante e tem uma coisa já que eu queria falar. Por ele ser um automatizado, ele não é igual a um carro automático, né? Tipo, quando você tira o pé do freio, o carro automático tem aquilo que a gente chama de creeping, tá? É o nome técnico para aquela andadinha bem devagarzinha que ele fica dando, que às vezes você usa para manobrar na garagem só usando o pedal do freio. Aqui não, ó, você tirou o pé do freio, tá? Mesmo com o carro no drive, ele não anda, você precisa realmente acelerar. Então uma manobra com um carro desse vai ser diferente de um carro automático, você vai precisar realmente dosar o acelerador e não só tirar ali o pedal do freio, meu caro Vitônicos. Coisa curiosa, eu já tinha dirigido o Polo dessa geração e apesar dos retrovisores serem bem achatadinhos, eles têm bom ângulo de visão porque eles são meio compridos. E esse aqui tem uma visão muito boa por uma questão dele ser asférico, ele tira bastante o ponto cego. Hoje em dia você não tem mais carro zero com retrovisor desse tamanho. É, hoje os retrovisores já é um... A grande maioria, com exceção de algum carro esportivo. É, eles viraram uns chapadões gigantes. Umas orelhonas, né? Tudo orelhudo. Exatamente. Ó, eu te digo aqui, dirigindo uma coisa que a gente está acostumado com o carro automático, ele vai reduzindo a velocidade e ele vai parar, né? É engraçado, a gente fica esperando ele ficar andando. Só que você vai ter que acostumar aí com o tempo, tá? Mas, ó, de novo, posição de dirigir legal pra caramba, área envidraçada do carro legal. Eu acho que isso foi uma coisa também que aconteceu com o tempo. A linha de cintura dos carros foi subindo, né, Vitão? É, eu acredito, tá? Eu estou, na verdade, chutando isso por questões de segurança. Você ter mais lata protegendo a parte do ombro, tá? Até o final do ombro ali. É, isso foi evoluindo. Você pode ver que os carros, eles também foram avançando a coluna A, aumentando também o espaço interno, né? A capacidade aqui da parte, né, do volume de passageiro, do habitáculo. E é interessante, assim, esse carro, pra mim, hoje ele já tem um ar de nostalgia, cara. Pra mim também. De muitas coisas. Mas ele é um carro muito bom pro dia a dia das pessoas, ó. A gente tá passando aqui numa região que o asfalto parece as crateras lunares, tá? Tem muito asfalto nesses buracos. Nossa, cara, eu vou te falar. Cara, é bizarro. É bizarro e a suspensão tem uma calibração legal, tá? É confortável aqui dentro e ao mesmo tempo você sente que ele é um carrinho, ó. Tem uma curvinha melhor aqui, ó, sem buracos, ó. Você vê que ele é um carrinho na mão. Ele é um carro firme. Eu gosto disso, os Volkswagen tem boas posições de dirigir e boa dirigibilidade, ó. Eu entro aqui, ó. Olha como bonitinho ele faz a curva. E aí eu dou uma aceleradinha aqui, ó. É diferente a troca de marcha do automatizado pro automático, tá vendo? Ele tem uma relação diferente. É gostado. Você sente no pedal do acelerador essa troca de marcha. Porque tem embreagem, né? Ele tem embreagem. Tanto que, assim, essa sensação da questão do câmbio, ela é muito diferente, por exemplo, no CVT. Sim. O CVT é aquele negócio bem anestesiado. A gente, eu tô colocando como um comparativo ali pra quem não conhece. E até falar, o Elvio, ele é o segundo dono. Sim. Ele comprou o carro e quando já tava em 80 mil ele fez a troca da embreagem. Exato. E tudo peça original, gente. Isso daí também é uma coisa que, na minha opinião pessoal, é também preponderante pra você ter o carro sempre com qualidade. Sim. Vamos fazer uma explicação a grosso modo. O câmbio automático, ele é completamente diferente da construção. Sim. O câmbio automatizado é como se fosse um carro com câmbio manual, mas tem um robozinho que troca de marcha pra você, tá? Eu cliquei aqui no S agora há pouco, ele já sobe o giro. Olha que legal. Quando você ligar, esse é legal. Ele vai trocar de marcha lá em cima. É legal isso aqui, hein? Gostei. Ele é mais permissivo. É, e eu vou fazer uma brincadeira aqui. É polêmico esse câmbio, né? Eu vou colocar no manual. Vamos lá. Faz tempo que eu não... Olha lá, é. Cara, ele tá na troca de marcha rápido, ó. É legal, ó. É bem rápido. Eu me surpreendi. Não esperava uma troca de marcha tão ligeira, ó. Bacana, hein? Ele, inclusive, ó, aceita uma primeira. Ele vai lá no alto, ó. Bacana. Gostei. Falei de suspensão, Vitão. O que a gente tem de suspensão aqui? Receita básica. Independente, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, freios, discos, a discos ventilados na dianteira, freios a tambor na traseira, então, mantém aquela receita básica que a gente já conhece. É o carro standard, né? Vamos dizer assim. É o carro standard. Do mais barato, tanto pra ser fabricado, quanto pra sua manutenção, tá? Exato. Esse aqui é o plus. Lembrando que teve também o iMotion Comfortline. Exatamente. Mas, ó, Vitônicos, que carro gostoso de andar, viu? E, assim, te falei, o comportamento dele é um pouquinho diferente de um automático. Mas, dentro do que você pensa em aposentar sua perna direita, desculpa, esquerda, no trânsito, é, não, direita, não, direita, você vai ter que usar. Não, faz só isso. É, essa que é... Não, o pessoal que tem carro autônomo já tá nessa, né? Mas, assim, dentro do que você tá pensando aí em um carro pra você pegar trânsito, cara, bem, bem legal, viu? Uma proposta de um carro nessa faixa de valor que você consegue não ter um carro manual. Afinal, zero quilômetro, você tá na metade de um carro manual aqui de valor. Mas, ó, curti, gostei, carro gostoso de dirigir, muito mais gostoso do que muito carro, que custou o dobro que ele. Uma dinâmica bem legal e você não sente muito, o que eu achei bacana. Claro que a gente tá pegando uma estrada com o carro, mas eu não senti tanto a porção da traseira como uma coisa mais sobrando, tá? Você fala do balanço traseiro? É, do balanço traseiro. É, bem acertado. Eu achei bem acertadinho o ajuste do carro. Mas, meu caro Vitão, bem acertado, é a hora que a gente troca de motorista. Eu vou encostar aqui, ó, para que você possa pular para este banco de carro. Vou botar no neutro aqui. Vitônicos, enquanto o senhor tem aí suas primeiras percepções, eu vou contar algumas cocitas aqui pra galera, tá? Primeiro que esse carro tem aí um consumo declarado urbano no etanol na casa de 6,2. Nós vamos perguntar pro dono depois, tá? É, rodoviário no etanol 8 e gasolina 12. Ele deve fazer uns 10 ali na cidade, na gasolina, tá? Obviamente, motor 1.6, é, um motor um pouquinho mais antigo em tecnologia e também, é, com o câmbio automático sempre bebe um pouquinho mais aí mesmo que esse automatizado. Não tem farol, Vitão, o senhor pode ir. Aqui a direita é livre? A direita é livre, é livre. Nem todos os lugares a direita é livre. Sim. Temos um tanque de 50 litros que confere ele aí uma autonomia máxima na estrada de uns 600 quilômetros. É bom, dá pra você ir lá, quer ver? Até Belo Horizonte. Ah, dessa vez ele mudou. É, eu mudei. Nos últimos 15 vídeos ele tava falando que tava pra ir pra Floripa. É porque Florianópolis é mais longe. Mas dá pra ir pra Belo Horizonte comer pão de queijo com goiabá, tá certo, meu caro Vitão? Eu prefiro pão de queijo tradicional, velho. É, eu falei da goiabá, o povo gosta disso, mas eu também prefiro só o pão de queijo. O café, sem açúcar. O café, tá. Café eu não tomo. Porque ele tá achando que aqui é lanchonete, né? Hoje tá. É a fome. E, meu caro Vitão, já vou concluir aqui uma questão falando um pouco de preço. É, o Polo, nessa faixa aqui do iMotion, ele tem duas variações de FIPE, tá? Que é muito próximo. O iMotion Plus, que é esse aqui, sai R$ 35.320. E o iMotion Comfortline, R$ 35.365. Que é R$ 200 de diferença, né? Nem isso, são R$ 45 de diferença. Se você achar um Comfort, é mais legal, vai ter mais coisa. Embora a gente falou, né? Você pode encontrar carros desse aí com as mais diversas configurações possíveis e imagináveis, porque a questão desses acessórios da Vox. Lembrando que a gente conversou com o dono, e ele falou que você encontra carros desse. Mas, por exemplo, eu duvido que um carro desse aqui, nesse estado... E detalhe, R$ 109 mil quilômetros. Isso. Mas ele tem 5. Duvido que um carro desse aqui, nesse estado, o cara vai vender pela FIPE, tá? Não, é. Então, por isso que a gente falou que o carro é até R$ 40 mil reais. Você vai pagar R$ 1, R$ 2 mil ali acima da FIPE. Embora ele até explicou pra gente que a versão com o câmbio manual acaba valendo mais, porque a galera tem um preconceito aqui com esse câmbio. Ele tá aqui com 110 mil quilômetros, trocou com 80 mil quilômetros a embreagem. Ela tá aqui saudável andando, é um carro de uso diário dele, tá, galera? A troca de marcha é diferente, né? Cara, parece que tem um fantasma de câmbio manual aqui trocando. Parece que ele pôs o pé na embreagem e trocou, né? Você sente aquele solavanco de troca de marcha, típico de câmbio manual. O Manolo já tinha dirigido alguns anos atrás um iMotion. Esse é o primeiro iMotion que eu tô dirigindo, né? E é bem interessante esse comportamento. Eu vou fazer um parênteses, o comportamento dele é bem melhor do que o da Fiat, tá? Aqui, pelo menos, ele sabe o que ele tá fazendo. Lá no da Fiat parece que ele não sabe o que é que ele tem que fazer ali, que é o Dual Logic da Fiat, tá? Mas, enfim, foi uma gostosa, né? O que você tá se divertindo aí? Botou no modo S, tá gastando gasolina do convidado, mas tá tudo certo. Eu vi, ó. Foi mal. Foi mal. Depois o Vitão vai passar no posto pra você. É, pelo momento... É outro Volkswagen. É o V8, hein? É, essa é uma beleza. E, Vitão, até fazer um paralelo aqui, que eu vi que o senhor colocou na nossa ficha. Quem tá ali na faixa de preço, talvez? Concorrentes tinha bastante, né? A concorrência era um negócio muito acirrado na época. Sim, a gente tinha o Ciena, o Ciena Dual Logic, tá? Não, hoje a gente tem menos opção de carro, infelizmente. Mas é que você tinha muita variação de versão também. É, tinha, tinha o Ciena Sporting Dual Logic também. Todos esses carros, ó, coisa curiosa de falar, todos esses carros da FIPE 2011 que você pegou, hoje valem menos do que esse Polo, que vale R$35.000 de FIPE. Todos aqui estão na casa entre R$23.000 e R$31.000, tá? E a gente também tinha a Corsinha Sedan ali, também, concorrendo com esse carro. Cara, você viu que tem até Ciena Sporting, né? Sim. Que é bem raro. O mercado, na época, você tinha muitas opções, que nem, repetindo, de configurar o Polo, não só em cor, com opcionais estéticos, de segurança, coisa que hoje é um pouco mais engessado, né? Você tem menos opções de versão, de cor, etc. E isso é bacana porque acabou alimentando muito o mercado de usado. E isso é muito legal pra você ter muita opção. Exatamente, meu caro Vitônico. Mas, ó, gostei do carro. Eu também gostei. Eu falei, se você tem um carro automático de Ligion desse, você vai estranhar um pouquinho, mas eu acho que é uma coisa que você vai acostumar. E eu achei que o câmbio se comporta muito bem no que diz respeito ao uso. Nós sabemos que muitas pessoas não tiveram boas experiências com o iMotion. Então, a gente sabe que nesse momento do vídeo, algumas pessoas já desceram vários comentários ali. Também acho que é legal saber a opinião de vocês. Exatamente. Mas, meu caro Vitão, vamos fechar a nossa opinião lá fora? Bora. Aliás, bora não. Jeta. Nossa, mas é Polo. Nossa, que perda ruim. É tudo na família. Meu caro Vitônico, que feliz surpresa numa manhã de sábado. Um carro tão bem conservado, com um preço interessante de mercado. Não achei que ele tá ruidoso lá dentro, coisa que algumas pessoas reclamam de Volkswagens. E aqui por fora, muito bonito. E um motor ali que dá praticamente pra você fazer uma refeição dentro de tão limpo. Se você encontrar um carro desse aqui, até 40 mil reais pra comprar pro seu dia a dia, eu recomendaria ele de olhos fechados. E você só vai ter que acostumar um pouquinho ali com o jeito de dirigir diferente do automatizado, se você tiver um automático. Se você tiver no manual, você vai dar graças a Deus, né Vitônicos? Sem dúvida nenhuma, uma excelente opção de usado. Lembrando que existem outros concorrentes de época dele. Caso você esteja pensando em adquirir um deles ou já tem um na garagem, deixa nos comentários. E lembrando, se você ainda não é inscrito, peço por favor que o faça. Afinal, não custa nada e traz cada vez mais recursos pra que a gente continue trazendo essas beldades automotivas. Esse aqui, com 13 anos de idade, mas que parece que saiu da concessionária ontem. Exatamente, meu caro Vitão. E que usado você quer ver no canal, também deixa aí nos nossos comentários. Agora, se você tem um carro desse aqui tão bonito quanto o do nosso amigo Elvio, e você quer que a gente dê uma banda com ele aqui no Almo Automotivo e faça uma avaliação dessa aqui de usado, manda um e-mail pra contato arroba almoautomotivo.com.br, conta lá a sua história. E se a gente curtir, a gente vai entrar em contato com você. E também, se você tiver uma marca aí e quiser colocar aqui pra todo mundo ver no Almo Automotivo, a gente pode fazer uma parceria também pelo e-mail contato arroba almoautomotivo.com.br. Certo, meu caro Vitônico? Vamos dar mais uma volta. Então, vamos dar mais uma volta. Tá muito cedo pra almoçar. Hoje eu não vou. Hoje tá muito cedo pra almoçar, tá vendo? Dá pra gente dar um rolê. Então, vamos comer um lanche. Vamos comer um lanche, então tá bom. Aí, a gente come misto quente. Mas não vai deixar aqui. Mas cabe certinho, né? Não. Olha, o lugar é perfeito. Aqui estou eu de novo. Convite dos meus amigos Vitão e Maurício. Mais uma vez aqui pra falar mais uma vez de polo, né? Figurinha repetida. 14 vezes, né? O polo na minha vida. E aqui, dessa vez, falando do polo sedã. O polêmico iMotion. iMotion é aquele câmbio que é divisor de águas. É polarizado, né? Amam e odeiam. Meu primeiro iMotion foi em 2010, assim que lançou na linha Polo. E eu considero um excelente custo-benefício. O iMotion e o polo sedã. É um carro espaçoso. Um carro de manutenção barata. É um carro que tem tudo o que eu preciso de mínimo conforto no dia a dia. A área, direção, vidro, trava, ABS, airbag. Numa faixa de preço boa aí. Esse carro aqui, nessa versão, na faixa de 40 mil. E o iMotion é aquilo. É divide torcidas. Eu acho que o mais importante... Eu vejo três fatores pro cara que tá pensando em um iMotion. O primeiro, ele entender que é um câmbio automatizado e não automático. O comportamento é diferente. Quebrar esse paradigma. Não esperar que ele tenha um comportamento de um automático. Segundo, a manutenção dele, fazendo com peças originais, que eu já troquei a embreagem desse carro, com peças originais, com uma mão de obra qualificada, eu gastei em torno de 2.700 reais em 2022. E o terceiro, o mais importante, é ter um profissional qualificado pra fazer essa manutenção. E lógico, se você vai comprar, o critério na compra, você tendo esses ingredientes, você vai ter um carro que vai te atender e não ficar pisando na embreagem o tempo todo. E aí, você vai ser feliz. E muito obrigado, Vitão. Muito obrigado, Maurício. Aqui, mais uma vez, com mais um Polo e mais um iMotion. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço pra vocês. Você tem com a TEC... Vai, lembra, 35 é a FIP.